E quase um terço, olha só, das empreendedoras das periferias de Minas trabalha com artesanato. Na Favela S.A. de hoje, é no Favela, né? Porque nós estamos fazendo esse programa assim, estamos trazendo toda semana histórias de mulheres que usam a criatividade para gerar renda. Favela S.A. Nesse programa de hoje eu gostaria que você acompanhasse. Olha que legal, gente. Olha isso, olha que capricho das meninas aí. Vamos balançar. Favela S.A. Empreendedorismo que transforma vidas. Quando esta mulherada se junta para costurar, o papo rola solto. E as boas lembranças também. Foi top, né, meninas? Maravilhosamente. Para a Elaine, fazer bonecas é um aprendizado. Ela não perde um encontro, apesar da rotina de cantineira em uma escola infantil. Ainda sobra energia para vir para cá costurar? Com certeza. Você acha que isso aqui para você é um momento também de lazer? De tranquilidade para você acabar o estresse. Dá uma relaxada? Relaxada. Isso é bom. Quem lidera o projeto é a Eliette. E se engana quem pensa que ela ensina um ofício porque sabia costurar. A Eliette é pedagoga pós-graduada. Nunca trabalhou entre linhas e agulhas. Mas decidiu empreender junto com as vizinhas do Morro das Pedras, algumas amigas de infância, em um momento crítico, durante a pandemia. Tinha muitos projetos, confeccionando máscara. Aí recebemos uma doação, em dinheiro, vão comprar uma máquina. Aí reunimos três mulheres, vão fazer máscara para distribuir para a comunidade. Aí recebemos alguns tecidos, nós fizemos máscara até para o Ipseng, para você ter ideia. Eu não sabia nem pegar direito na linha, na agulha, na verdade. Ainda na pandemia, Eliette recebeu seis unidades da boneca mais famosa do mundo. Mas como distribuir entre tantas crianças? Ela chegou a pensar em fazer uma rifa para arrecadar mais exemplares. Mas naquela época, a prioridade era outra. O pessoal precisando de comida. Aí como é que eu vou fazer uma mobilização para comprar Barbie? Boneca não era prioridade naquele momento, né? Aí era preferir comprar a cesta básica para distribuir para essas famílias. Ajuda daqui, ajuda dali, o sonho das bonecas famosas adormeceu. Eliette e as costureiras seguiram fazendo o que dava. Até bazar de pijamas infantis já rolou por aqui. Isso sem abandonar os outros modelos de bonequinhas que seguiram sendo o xodó do projeto. Tudo feito com material doado. E novos profissionais das agulhas foram surgindo. A produção que não vai parar na mão das crianças do morro é vendida. E as peças agradam todo tipo de cliente. Para lojas, né? Muitas lojas gostam de enfeitar, né? Vender, a gente vai vender através do site também, né? E para as crianças na feira, a gente vai fornecer para as feirantes. Hoje, quantas mulheres trabalham aqui com você nessa costura? São 15 mulheres. Todas no Morro das Pedras? Todas no Morro das Pedras. Mas nem só de bonecas vivem as costureiras aqui do projeto da Uli. Me conta uma coisa, dona Maria. A senhora faz além das bonecas, a senhora faz também várias coisas aqui. Me conta um pouquinho do que a senhora produz. Aqui, a Eliette me chamou para me ser professora de fuxico. Você vai trabalhando com a mão. E com esses fuxicos, você pode montar várias coisas. Para fazer caminho de mesa, para fazer tapete, para fazer toalha, para fazer coxa. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE traçou o perfil das mulheres que empreendem nas favelas de Minas Gerais. 29% delas se dedicam à produção e venda de artesanato. A costura criativa, que inclui a customização de panos de pratos a roupas, está em alta. A gente pega uma roupa que está com defeito e cria, através dela, uma customização. Também tem boneca passando por reforma. E a representatividade está na moda por aqui. Dar esse acesso às crianças agora, com essa representatividade, eu acho muito bom, porque elas se encontram. Antes era uma supremacia das bonecas louras, né? É, tudo de cabelo liso, tudo de... toda maquiada, olhos claros, né? Então, eu acho que isso aqui é muito sério, muito bom e vem realmente numa época que tem se falado muito, né? A Maria se aposentou cedo por problemas de saúde, mas vive fazendo bicos. Trabalha como manicure, diarista. A costura chegou para trazer um novo significado na vida dela. Eu já fui muito ajudada. Então, eu acho que chegou a hora eu também ajudar as pessoas. Um trabalho feito a muitas mãos, com uma mulher sendo suporte para a outra. Nós trabalhamos em equipe, né? Tem a Jéssica, que é a costureira. Sempre ajuda a gente na criatividade. É um pouquinho de cada uma. Cada uma dá uma ideia até a gente chegar, né? Na montagem da boneca. Elas ainda fazem oficinas e cursos. Tem a dança do ventre aqui, que ajuda muito a gente, a autoestima. Então, isso foi muito bom para mim. Fiquei mais animada, mais vaidosa. Passei a me cuidar mais. Ou seja, melhorou em várias frentes. Não só profissional. Não, não só profissional. Lá pessoal também. E você vai fazer uma dança do ventre para nós também? Não, 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 não. Lembra da história da boneca famosa? A Eliette arrumou a versão da favela. As primeiras 60 serão doadas. Ou melhor, as primeiras 61. Isso aqui é uma homenagem do Projeto Uli para você. A ideia é espalhar a bonequinha para todo canto. Nem o Morro das Pedras, nem BH, nem o Brasil serão limite para o tamanho desse sonho. Eu tenho uma frase que se a gente não sonha, a gente não vive. Então, é uma das frases do nosso projeto. Uli é um nome afro, que significa atitude, determinação, pessoas que vão em busca dos sonhos. Então, vale a pena sonhar. São muitos os fios que tecem essas histórias. E por falar em costura, a gente veio até o Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, para conhecer um ateliê que está fazendo o maior sucesso aqui na comunidade. Ô, Nayara, podemos entrar? Bora, Micheline. Vem conhecer meu cochichão. Me conta o negócio, costura criativa. O que é isso? Então, a costura criativa é tudo o que tem de criativo no meio da costura. Não é a roupa, não é a alfaiataria. Por exemplo, mesa posta, as bolsas, os acessórios. As bolsas são as mais novas paixões da Nayara. Ela arrumou uma professora e tem se empenhado na criação de novos modelos. Bolsa, gente, é feita na máquina, na costura. Então, eu faço todo tipo de bolsas. Mais artesanais, mais rústicas, as mais chiquezinhas. Também a gente faz necessé. Por exemplo, essa daqui é uma frasqueira. Ela é uma esmalteira. Dentro, tá vendo? Ela tem todo o espacinho aqui para você colocar o esmalte. A Nayara é uma empreendedora típica das periferias de Minas. Vai na cara e coragem. É a terceira tentativa. Já teve uma loja e um restaurante, mas acabou falindo. A questão do administrativo é muito grande porque vem da base. Você já vem sem uma educação financeira, que tudo é muito na marra, né? Tudo na marra, tudo na luta. Se você quer uma geladeira, primeiro você compra. Você não tem dinheiro, mas primeiro você compra. Depois você vê como é que você vai pagar, né? E aí, assim, eu fui empreendendo. Tipo assim, primeiro eu vou e depois eu vou pensar, nossa, mas peraí. Como que é? Como é que eu vou colocar o preço, por exemplo? A gestão das finanças é um problemão mesmo. No levantamento feito pelo SEBRAE sobre os empreendedores de baixa renda no Estado, 53% dos entrevistados disseram que organizam as despesas e ganhos do negócio em um caderno. 24% fazem os cálculos de cabeça. 22% pelos extratos bancários. 14% no computador. 17% usam o aplicativo no celular. E apenas 2% inserem os dados em programas de gestão financeira. 6% dos empreendedores afirmam não organizar as contas da própria empresa. Agora, entre as mulheres, a Nayara sai na frente da maioria. É que 82% das empreendedoras tem como principal objetivo para os próximos 12 meses arrumar um espaço próprio para o negócio. Eu trabalhava em casa. E aí, em casa, eu não estava conseguindo conciliar. Eu tenho dois filhos pequenos. E aí, estava uma loucura. Menino não entende que você está trabalhando. Ele acha que você está ali a mãe o tempo todo. Então, como eu não estava conseguindo conciliar, eu tenho uma amiga que ela alugou esse espaço, que é uma casa, né? E ela tem um estúdio de fotografia aqui. E aí, ela estava num momento meio assim, meio mais apertada e tal. Ela falou, ah, você não quer dividir? Falei, ah, gente, bora. As peças que a Nayara faz vão de 20 a 150 reais. Com o crescimento do negócio, ela investiu em máquinas mais profissionais. Mas a estrutura ainda pode melhorar. Nayara, o maquinário está em dia, né? Mas já os equipamentos de trabalho, você trabalha nessa cadeira? Então, menina. Pois é. Me deixou na mão esses dias aqui, ó. Tá, tá, vem. Inclusive, quem tiver uma doação de cadeira aí, gente, ó. Pode me dar com aceito, viu? A coluna não tá reclamando, não? A coluna vai agradecer. Eu busco, não tem problema. O segredo dessa mulher que faz acontecer é a autoconfiança. Ela entrou para o setor há apenas três anos. Já melhorou muito a qualidade das peças. E tem certeza de que vai melhorar muito mais. Você vai fazer, e aí você vai fazer de novo, até o dia que você vai olhar e vai falar, nossa, olha o que era a primeira e olha o que tá agora. Se você pudesse voltar, você faria diferente ou não? Você faria tudo do mesmo jeito? Ah, não faria diferente, não. Porque eu sou dessas que é temosa, sabe? Que gosta. Temosa não, vai. Persistente. É, isso. Eu sou brasileira. Não desisto nunca. Eu não faria diferente, não. Eu tentaria de novo. E de novo. Olha, qualquer coisa que você fizer, você vai ter obstáculos, né? Se você desistir do primeiro obstáculo, ah, eu vou largar a mão. Não pode. Tem que ser insistente. Tá? Às vezes, você não tá legal num investimento, pula pra outro. E procure saber junto a órgãos aí, o que que é melhor pra você, né? Para a sua região. Enfim, o negócio é ir pra frente. E o Favela S.A. continua na internet com a nossa série de podcast. No episódio dessa semana, conversamos com a Eliette, responsável pelo projeto Uli, no Morro das Pedras. Ela explica como surgiu a ideia de criar o ateliê e quais os planos para o futuro. Pra ouvir o programa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aí na sua tela ou procure pela Record TV Minas no seu tocador de podcast.